Eu sou meu povo brasileiro, porque o motorista de um carro de luxo, avaliado em 3 milhões de reais, perdeu o controle e bateu em um veículo de aplicativo. As câmeras, inclusive, registraram o momento do acidente. Dá uma olhada na tela do nosso programa, vejam só, é uma, simplesmente, uma McLaren, gente, que custa 3 milhões de reais, que ficou destruída depois desse acidente que vocês estão vendo agora aqui na tela do nosso programa. O condutor, inclusive, do carrão acabou perdendo o controle e bateu o veículo em um veículo de aplicativo. Vejam só essas imagens. A minha querida amiga Dani Brand tem mais informações para nós, se teve ferido nesse caso ou só foi dando os materiais. Dani Brand, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Teve sim, Marcão. Um homem que, inclusive, estava nesse veículo popular, o carro de aplicativo, ficou ferido e teve que ser socorrido. Nós não tivemos informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, mas as imagens, como você bem disse, mostram o momento em que o carro de aplicativo estava parado para fazer a conversão quando é atingido violentamente aí por este veículo de luxo, como você bem disse, é uma McLaren. Veículo avaliado em aproximadamente 3 milhões de reais. O carro, Marcão, ficou completamente destruído. Os pedaços ali do veículo ficaram espalhados pela via. Isso aconteceu na orla da praia em Maceió. Agora, prejuízo para o dono dessa McLaren também, Marcão. Por quê? Porque aqui no Brasil tem aproximadamente 3 oficinas especializadas no conserto desse tipo de veículo. E todas elas praticamente ficam aqui no estado de São Paulo, ou seja, o dono aí desse carrão vai ter que trazer o veículo para cá para ser consertado. Agora, prejuízo também, né, Marcão, para o proprietário deste carro popular, que era o motorista de aplicativo, que estava trabalhando. Então, a gente sabe que o dono de uma McLaren possivelmente deve ter aí a capacidade financeira de arrumar o carro. Agora, tomara que ele também arque aí com o prejuízo deste motorista de aplicativo, né, Marcão?